Só não gostei, só não gostei, só não gostei Hoje eu gostei daquela moça se apernal pra conversar Ela gostou da ideia que mora a gente ficar Eu levei uma cordel pra que a gente pensar Na hora do que eu pensei pra ela ser a prova Vai lá pra outra que não dá Por quê? Vamos passar Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma Depois de dar aquela moça se apernal pra conversar Ela gostou da ideia, demorou a gente ficar ali Eu levei uma cordel pra que... Na hora do que eu pensei... Tira a roupa, porra! Ela falou, tira lá... Por quê? E o corretivo, você o quê? Toma, 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 toma Vai, ó... O que eu queria? Vai, vai, tá, toma, toma Só na coxinha, só na coxinha Vai, vai, toma Aqui, isso Eita a lua ia ficar encostadinha nessa Pai, a lua ia encostar Vem cá, encostaram e de bolo Costaram Eita Tem uma pegando bota E a 13 é essa porra, 13 Toma, vamos, vamos Calma, eu estou aqui Obrigado.